Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como fazer um casamento gastando bem pouquinho. Na verdade, assim, pouquinho não vai ser, porque casamento vocês já sabem que tudo fica caro, né? Mas assim, tem casamento de, sei lá, 50 mil, tem casamento de 100 mil. E não, no meu casamento mesmo a gente gastou 12 mil reais e a gente fez, tipo assim, tudo, tudo que tinha direito. A única coisa que eu não tenho no meu casamento, porque não é muito a nossa cara, o nosso estilo, foi festa. Isso aí não fez falta nenhuma pra gente, porque já não é o nosso estilo mesmo, sabe? A gente que não quis. Mas enfim, não tem como eu falar, tipo assim, que você vai gastar tanto no seu casamento, porque tudo depende do que você quer que tenha nele, do que você faz questão, do que você quer abrir mão, porque muita coisa você vai ter que abrir mão se você quer gastar pouco, você tem pouco dinheiro. A primeira coisa que eu indico vocês fazerem é definir um orçamento, gente. Define um orçamento, tipo assim, que seria ideal e um orçamento máximo, porque sempre vai ficar mais caro do que você tá planejando, acredita em mim. O passo número 2 é você fazer uma lista das coisas que você não quer abrir mão, porque não quer abrir mão de jeito nenhum, que isso aí você faz questão que é seu sonho, que não sei o que lá. Por exemplo, existem casamentos que são só um almoço, sabe? Um almoço pra celebrar a união de vocês, pra comemorar com a família, mas tem gente que faz questão de ter cerimônia. Então você tem que definir isso também. Você faz questão que tenha uma cerimônia, você faz questão que seja, por exemplo, com um pastor ou com um padre, ou pode ser com uma celebrante, assim, sem envolver religião no meio, e aí você vai pagar o juiz pra ir do cartório até lá, ou você vai casar no cartório e depois ir pra lá. Por exemplo, no meu casamento a gente fez em dois dias separados. No primeiro dia a gente foi no cartório e no segundo dia a gente contratou uma celebrante pra fazer. Mas no começo mesmo a gente não tava nem planejando ter celebrante não, era só pra ser, tipo assim, um almoço mesmo, em família, e aí o negócio foi crescendo até virar uma cerimônia. Uma informação que eu acho importante passar pra vocês é que se você for querer que o juiz vá até o seu casamento lá, no lugar que vai ser sem ser no cartório, ele cobra uma taxa a mais, e o que eu procurei era 900 reais a mais que ele cobrava só pra ir lá, e, gente, casamento em cartório é uma coisa tão rápida que, tipo assim, eu não acho que vale a pena, mas se você quiser, né, mas enfim, é uma coisa que você também pode economizar. Depois que você fez essa lista de coisas que você não pode abrir mão, é hora de começar a procurar os fornecedores. E aí, gente, é a hora que você vai procurar, mas você vai procurar, mas você vai procurar muito, muito mesmo. Você vai comparar preço, qualidade, tempo de entrega, dependendo do que for, é tipo assim, as fotos depois, quanto tempo a pessoa vai entregar. E aí é a hora que você vai sofrer, gente, porque, meu Deus do céu, sabe? Tipo, eu achei o lugar que era, tipo assim, o lugar perfeito pro meu casamento. Não era totalmente perfeito, não era tudo que eu queria, mas ele foi um dos melhores que eu achei. E era 2 mil reais o aluguel da chácara no dia, gente. 2 mil reais, 2 mil reais desde quando tem isso pra gastar na chácara? Enfim, procurei, 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 procurei mais ainda, e aí a gente achou um que era 700, que foi onde foi o meu casamento. Então não desista, e a uma dica importante que eu quero dar pra vocês é não aceite o negócio só porque tá barato, se não é o que você quer de verdade, sabe? Porque, tipo assim, a gente via umas chácaras de 500 reais, de 600, mas eu olhava pra chácara e não sentia aquela emoção, não sentia aquela coisa de, tipo, é essa. E a mesma coisa com o vestido de noiva. A gente até achou um de 100 e pouco pro dia do casamento civil, que ele era curto, bonitinho, mas eu não sentia aquela vibe de, ai, é esse o vestido ideal. Não senti. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu achei um vestido de 200 e pouco, mas que era o vestido perfeito pra mim. Que, na verdade, assim, nem era um vestido pronto, que eu que desenhei junto com a menina que faz vestido, sabe? A gente fez juntas e ficou perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso, por mais que esteja barato, por mais que você queira economizar, economize nas coisas certas e aquilo que você faz questão, que você quer que seja perfeito pra você, dá uma afrouxada e dá uma relevada. Uma coisa que eu achei super importante fazer com o meu casamento foi o vídeo. Eu não abri mão e, gente, sério, foi uma das partes mais caras de todas, assim, porque, nossa, o povo quer explorar, viu? Meu Deus do céu. E aí uma coisa importante de falar pra vocês também, gente, é ajuda. A gente não tem muita gente, assim, pra ajudar a gente. Então a montagem do casamento foi feita por mim, meus pais, o Gabriel e os pais dele. E acabou, tipo, acabou. Foi só a gente, a gente foi no dia anterior, a gente montou tudo na chácara, a gente arrumou tudo. Foi mó trabalheira, cansativo pra caramba, mas valeu super a pena. Então é importante você ter alguém pra te ajudar. Então peça ajuda pras pessoas, sabe? Elas vão querer te ajudar. Outra coisa super importante também é você procurar vários DIYs, é faça você mesma na internet, no YouTube, no Pinterest. Tem vários posts ensinando, vários vídeos, ensinando a fazer coisas muito lindas, sabe, gente? Que dá pra você fazer, que às vezes você só gasta papel e cola, papel e fita, e fica lindo, faz toda a diferença no casamento. Mas enfim, de dicas que eu lembro que possam ajudar vocês a economizar no casamento, eu acho que é isso, né? Pesquise muito, não abra mão da qualidade, por favor, porque esse é um dia muito importante, você vai se lembrar disso pelo resto da sua vida. Eu falei pra vocês que também não teve festa no casamento, a gente contratou o DJ pra ficar colocando as músicas na hora certa da cerimônia só, e aí ficar tocando as músicas tanto antes quanto depois, né? Música ambiente mesmo, pras pessoas almoçarem e tal. Mas não recomendo também, não foi uma experiência muito boa. Assista meu outro vídeo que vocês vão entender o que eu tô falando. É isso, né? Que eu lembro, assim, que possa ajudar vocês a economizar. Procure muito, faça sua pesquisa, entre nesses grupos de face e peça recomendação, converse com as pessoas, tire todas as dúvidas antes de assinar um contrato, e compartilhe esse vídeo com suas amigas que vão casar, com seu namorado, porque eu acho que pode ajudar muito você. Eu queria ter visto um vídeo desse antes. Principalmente se você tá fazendo seu casamento todo sozinho, né? Se você vai planejar tudo sozinho. E então é isso. Não deixe de conferir os outros vídeos do casamento. E tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.